As Malapas As Malapas da tia Anitta São verdes que eu nem sei Por causa dessas Malapas Quantas corridas eu dei Por causa dessas Malapas Quantas corridas eu dei Me dá mais uma pra eu comer Me dá mais uma pra eu levar Me dá mais uma pra eu vender Me dá mais uma pra eu cortar Me dá mais uma pra eu comer Me dá mais uma pra eu cantar Me dá mais uma pra eu vender Me dá mais uma pra eu guardar Chamava-me malandrinho Com uma vara na mão Chamava-me malandrinho Com uma vara na mão Mas lhe fazia um carinho E a vara ia pro chão Mas lhe fazia um carinho E a vara ia pro chão Me dá mais uma pra eu comer Me dá mais uma pra eu levar Me dá mais uma pra eu vender Me dá mais uma pra eu guardar Me dá mais uma pra eu vender Me dá mais uma pra eu vender Me dá mais uma pra eu vender De ali que os tempos não vai, Malacuas não volto mais De ali que os tempos não vai, Malacuas não volto mais As macieiras secaram, já não nos seus quintais Me dá mais uma para eu comer, Me dá mais uma para eu levar Me dá mais uma para eu vender, Me dá mais uma para eu cortar Me dá mais uma para eu comer, Me dá mais uma para eu levar Me dá mais uma para eu vender, Me dá mais uma para eu guardar Me dá mais uma para eu vender, 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 Me dá mais uma para eu vender